E de repente, desde o Brasil, cerraram todas as portas e todas as ventanas. De repente, todas as portas, todas as janelas com o Brasil fossem fechadas. Todas elas. Ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos. Tendo países que nos queremos como povos. Países que se amam como povos. Foi incrível. Tudo. Tudo. Se pretendiam invadir, assaltar a Embajada de Venezuela aqui. Pretenderam invadir, entrar na Embaixada da Venezuela. Infelizmente, houve grupos solidários que tiveram sua intervenção, dizendo que esse espaço da Embaixada é sagrado. As portas foram fechadas em termos de relações financeiras, econômicas, comerciais, culturais, políticas e diplomáticas. E, junto a outros governos, que também trabalham com essa fórmula extremista, tentaram impor um governo à República da Venezuela. Mas isso é passado. E, como diz uma canção de Salsa muito boa, é que é proibido esquecer. Ou seja, precisamos ter a consciência plena do que acabou de acontecer. E hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países. E, nessa nova época, temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração, cooperação conjunta, que possa abranger a todas as áreas da economia, todas as áreas do comércio, a educação, a saúde, a cultura, a agricultura, e que possa abranger, além disso, as áreas de relacionamento horizontal entre os povos, permitindo, assim, um diálogo franco, direto e permanente entre os governos do Brasil e da Venezuela, bem como entre todos os governos da América do Sul. E, para isso, nós estamos preparados. Nossos povos passaram momentos muito difíceis. Eu comentei com o presidente Lula, em nossa reunião privada e também estendida, lançaram na Venezuela como mísseis, ou seja, 900 medidas de sanções econômicas. Sancionaram tudo o que era possível sancionar, assim como o que não era possível. E a Venezuela passou de uma receita anual de 56 milhões de dólares, isso falando de petróleo, ao ano, a uma entrada de 700 milhões de dólares por ano. E nós resistimos. Resistimos, como decimos, com coragem, de pé e sempre com um sorriso no rosto, pois nunca perdemos a esperança em termos de uma melhor sociedade e um mundo melhor.